O Conselho Federal de Medicina vai levar ao Senado uma proposta favorável à legalização do aborto. O texto será analisado pela comissão que discute a reforma do Código Penal. A proposta dá a mulher o direito de abortar até o terceiro mês. De acordo com o Conselho, o feto não sente dor antes de 12 semanas, porque o sistema nervoso central não está completamente formado. A cirurgia também seria mais segura para a mulher até esse período. O presidente do Conselho afirma ainda que com essa liberação, os abortos ilegais e inseguros diminuiriam. A realidade dos fatos mostram as mulheres fazendo aborto com uma grande iniquidade. As ricas em condições seguras e as pobres totalmente inseguras, e elas que estão enriquecendo as estatísticas de mortalidade e de morbidade. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, disse que a proposta está na contramão da vida. É o que pensa também o Movimento Brasil Sem Aborto, que reúne várias entidades do país. Não existe aborto sem morte. O aborto é morte por definição. Segundo o Ministério da Saúde, o aborto aparece em quinto lugar na lista das principais causas de morte de mães. Hoje, o procedimento é permitido em apenas três casos. Estupro, quando arrisco a vida da gestante, e quando o feto não desenvolve cérebro. A indefensável defesa do Conselho Federal de Medicina à causa do aborto é uma contradição abominável. Médicos que deveriam resguardar a vida agora apoiam a morte. Que vergonha! Consideram inaceitável mulheres morrerem em abortos ilegais, mas defendem a morte de crianças em abortos legais? Do alto de sua arrogância, o Conselho quer sentenciar qual vida tem mais valor? Ou será que o Conselho passou a defender o aborto de olho num novo nicho de mercado? Ainda bem que a Constituição, mãe de todas as leis, garante o direito à vida desde a concepção. Nenhuma lei infraconstitucional pode mudar isso. Mas quando médicos se sentem livres para defender o aborto, e juristas nos dizem que o ninho de um pássaro vale mais que uma vida humana, podem apostar. Estamos perdidos. Foi enterrado hoje...